As sete melhores. Jovem Pan. Ok. Número sete. Desde Guetta e Sia. Número seis. Imagine Dragons. Número cinco. Rita Ora e Liam Payne. I'm waiting for a lifetime for you. Número cinco. Sam Smith. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. Número seis. Showmanjiz. It isn't in my blood. It isn't in my blood. Número dois. Camila Cabelo. E agora, a música número um. Calvin Harris e Dua Lipa. One Kiss. As sete melhores.